Próximo inscrito, vereador Renato Oliveira, com a palavra. Presidente e demais colegas vereadoras. Depois peça a palavra, seu presidente. Eu quero parabenizar o vereador Santo Patinel pelo projeto, que é importante, né? É que ele já protocolou na casa, pra nós é super importante. Agora também, eu vejo algumas coisas que a gente pode dar um exemplo aí, o vereador Edenista, mais tempo na casa, o vereador Felipe, que sabe bem o que aconteceu aqui, na nossa região do mateamento Fátima Baixa. O bairro Fátima Baixa, conhecido como Os Braga, né? A administração Sartor, vereador Rafael, com aquelas parcerias do governo federal, foi feito um mateamento com mais de 400 pessoas, que foi ficado na região, as pessoas ficaram na região. Então, é importante isso, esse debate, mas por que essa parceria? Parceria com o governo federal. Se o governo federal não ajudar, a dificuldade vai ficar muito grande só esses projetos, se não tiver essas parcerias. Porque eu quero dizer aos nobres pares que o mateamento não saiu só do Fátima Baixa, saiu de várias pessoas aqui da região pra resolver. Mas, assim, mais de 50% do valor investido no mateamento Vitória 3 veio renda, veio verba do governo federal, a fundo perdido. A fundo perdido. Quem se lembra, é importante saber o que era o mateamento do Fátima Baixa. O valor do Fátima Baixa é muito conhecido por pessoas mais antigas aqui da nossa cidade. Uma dificuldade muito grande. Agora, quando tem essas parcerias, as coisas funcionam. Agora, se não tiver parceria do governo federal com o governo municipal, vai ser dificuldade muito grande como vai se o município não tem verba suficiente pra fazer uma grande... uma infraestrutura, né? Mas eu não sei quem me pediu a parte, pois eu quero entrar em outros exemplos aí, né? Não sei se alguém tinha me pedido uma parte. Fui eu, vereador, Renato. Pois não, vereador. Já de imediato. Eu lembro muito bem lembro muito bem do Vitório 3 e também vamos valorizar a Universidade de Caxias do Sul que visitou as famílias que orientou as famílias que teve toda aquela assistência necessária pra que bem próximo do seu habitat tivessem o seu apartamento, né? Tivessem o seu local, tem casas também ali, o seu local pra viver e isso foi muito importante retirar do mapa de Caxias o Valão dos Bragas. Então foi um trabalho maravilhoso. mas eu quero parabenizar, Renato, o teu trabalho nos quatro anos do governo Alceu. Eu participei de muitas reuniões, inclusive aquela urgência que vocês tiveram que montar uma equipe pra Brasília porque surgiu lá mais 20 apartamentos no Rota Nova uma estrada tem a Pedro de Davi de 20 metros perto de tudo e que tirou da Rota do Sol aí do Santa Fé e do Cidade Industrial aquelas famílias que quando passavam uma carreta tinha que tirar os pés pra dentro de casa porque senão uma carreta passava por cima. Então, deu dignidade. Moradia é dignidade. Regularização é dignidade. É pauta única. Nós precisamos trabalhar nessa questão. Caxias, eu falei antes, fazem muitos anos também que não se tem um terreno. A Prefeitura não faz um loteamento em que as pessoas possam escolher a forma de construir suas casas. Então, é necessário que exista nessa resposta pedindo informações como estão os andamentos. Obrigado pela parte. Obrigado, Leandro Dombrosa. É importante se relembrar também do Lota Nova porque do Lota Nova nós começamos uma obra... Nós fomos escolher os terrenos, o terreno que tinha que ceder para o Governo Federal e nós tínhamos prazo e aquelas famílias que estão ali morando, acho que dignamente, com toda a infraestrutura, com grande parceria do Governo Federal. Porque o recurso que foi posto pelo município foi simplesmente o terreno. o terreno. E os demais, a infraestrutura, a água, a luz, alguma parceria foi feita, uma contrapartida também, ali da escola, que já está funcionando. Então, ali foi umas coisas que deu tempo de tomar o fone do vereador Dombrosa, o senhor, o vereador, também citou isso, que pra gente poder planejar um pouco mais de por as famílias, tanto do industrial, quanto do industrial, tanto ali do... o café também, né? Então, concentrar as famílias pra onde tivesse a escola, onde tivesse a UBS, onde tivesse o centro social, que ali foi planejado pra fazer isso. A gente sabe também o Campos da Serra. Teve algumas dificuldades, continua com as algumas dificuldades, mas também tinha recurso do Governo Federal pra se fazer. Então, alguns... Eu vejo que essa obra, o Campos da Serra, que precisa dar mais um pouco de atenção também, e quando o loteamento for feito, dando essa atenção, eu acredito que nós podemos... Esse pedido de informação aí da bancada do PSB, eu quero poder reabilizar também, porque foi importante esse debate, e como disse o vereador Petrini, daqui 90, 100 dias, já dá pra começar a discutir, pelo menos a gente pensa que essa pandemia, aí, os dias vai passar. Obrigado, presidente, e agradeço pela parte. Próximo escrito, o vereador Fiusa, com a palavra...